E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez o vídeo de last day, último dia na terra, o vídeo de hoje tá sensacional, vamos aproveitar aí o Halloween pra poder tá fazendo uma parada insana aqui e vamos ver se vai ter sorte aí se teve alguma mudança aí e vamos que vamos, tá galera? Mas antes eu gostaria muito de pedir a meta de 500 likes nesse vídeo, não estou conseguindo chegar a 500 likes nos vídeos, tá complicado, vocês pediram pra mim voltar com last day, eu voltei, mas cadê os likes? Não tá aparecendo, beleza, mas tamo junto, tamo junto, outra coisa galera, meu canal 2 está na descrição, postei um vídeo insano hoje, corre aí, primeiro link na descrição, corre lá, assiste o vídeo, deixa aquele like, comenta lá, compartilha o vídeo com o amigo de vocês que foi top demais, vocês vão ver, cara, vou dar um spoilerzinho aí, rolou uma tretinha com o Nudu lá, com a minha parceira lá, rolou uma tretinha E eu também tive a sorte, ganhei um presente, um mega presente, então corre lá, primeiro link na descrição, beleza? Mas vamos ao que interessa, o que interessa é o seguinte, não é a bancada, não é a bancada, tá? A bancada tá aqui ó, deixa eu clicar aqui ó, tá faltando 18 segundos pra gente completar, é, mais duas lapidezinhas dessas daqui, pra completar a missão Mas a parada é essa daqui ó, vamos abrir as habilidades aqui no Halloween, pra ver se vem coisa boa, beleza? Vamos começar aqui ó, de boa aqui, e depois eu vou lá em farmar aqueles itens lá, que é top, vamos botar um aprender aqui, tá? Ó, nova habilidade disponível aqui, vamos ver o que vem pra gente, opa, esse quer vir? Opa, esse aqui é o quê ó, sorte grande, você tem duas chances de receber, espolar e ralo, ahhh, quando vai escolher a caixote pelo mapa, não sei como é que funciona Beleza, não sei como é que funciona, vamos lá, vamos lá, vamos lá, será que vai vir o tanque? Vem 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 o tanque? Opa! Uh! Você tem 2% de chance de receber um minério adicional, isso daí é bom, tá? Isso daí é bom demais, beleza? Vamos lá, vamos abrir aqui ó, vamos ver o que vem aí pra gente aí ó Belezinha De papai Beleza, beleza, show Show de bola, vamos mais uma aqui, ó Ih, moleque Aí sim, garota, aí eu tô sentindo Firmeza, de novo essa paradinha Aqui, ó, 4% de chance, show de bola Vamos abrir essa daqui, ó Vamos abrir aqui, ó, do bunker aqui, ó Vamos botar uma prendera aqui, vamos que vamos, tá, galera Vamos lá que a parada aqui é insanidade Mesmo, vamos ver que a gente Ô, beleza Brutalmente, você ganha Mais 2 de vida, haha, moleque Olha lá, 102, galera 102 de vida, olha lá, vamos botar uma prendera aqui Tomara que o boneco não morra de fome ali O cara vai me ter ido pro mapa lá pra gente poder conseguir Alguma coisa, beleza, mas vamos lá, vamos lá De novo, aumentou pra 4% De vida, rapaz, a parada aqui é insana, hein É insana, vamos em busca De tudo aí pra gente completar nossas paradinhas aqui Beleza, vocês tinham reclamado uma vez que eu juntei Pá, não sei o que lá, op, isso daqui, ó Super pulmões, você resiste 5% melhor aos gases Beleza, tá bonito É bonito mesmo, tá, vocês Fala, porra, tu vai ficar juntando aí Vai abrindo, vai abrindo, beleza Tô abrindo agora, agora tô começando a abrir Quando sempre que eu juntar 10 assim Eu vou começar a abrir, beleza Larra doce lá, você se cura Ao longo de 10 Hum, você ficar relaxando De boa na sua base Opa, 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 opa Tô relaxando na minha base ali Eu acho que eu tô relaxando na minha base ali Vamos ver depois se realmente cura, né Vamos lá, vamos lá Coraçãozinho de novo, beleza Ó, você se cura Ah, 9 metros Se ficar É, vamos ver Vamos ver, não entendi muito bem essa parada aqui Mas vamos que vamos, tá Vamos que vamos Que a cobra vai fumar E opa, opa De novo Mais de vida Ó, 6 de vida Tá topzera demais Mais de vida Nós temos mais duas Tá, essa é mais duas Beleza, vamos ver que vem aí, ó Vem de novo a máscara aqui Agora 10% É, tá bonito, hein Não tá ruim não Tá bonito a paradinha aqui pra gente Tá bonitinho Legal, legal, legal Beleza, de novo 8 Isso aí ficou bonito, hein Galera, isso aí ficou bonito, tá Vamos ver se a gente se cura Tá cheio de fome Como é que a gente tá curando aí Eu tenho que comer uma paradinha ali Senão a gente vai morrer de fome Pera aí, deixa eu Deixei comer lá Depois eu volto abrindo Naquele último ali Deixa eu ver se tem uma carne seca aqui, ó Eu botei pra fazer uma carne seca aqui Cadê? Clica, tuba Opa, tem uma carne secazinha aqui Vamos já usar ela Beleza Já vamos pegar outra aqui pra fazer aqui A carne seca penduradinha, tá Ó, ó como é que a gente tá Tá bonito aqui, ó Tem umazinha aqui, ó Já vamos comer logo ela Show Já vamos beber água Beleza Ficamos fortemente armado Na verdade, abastecido, tá Vamos lá, galera Vamos botar uma prendera aqui Vambora No miudinho, no sapatinho Beleza Show Show de bola Pegamos, ó Mestre da camuflagem, tá Os outros sobreviventes têm um por cento A menos de chance de descobrir a sua base É, isso daí é... É meio... Eu quero que ele descubra a minha base Pra poder invadir eles, cara Entendeu? Eu quero que, ó Silenciador Você faz dois por cento de menos barulho Ao matar em nenhum ego Durante ataque a base de outro sobrevivente Beleza Não sei Entendeu? Isso daí não é interessante Que a gente usa aquela arma lá Que não faz barulho mesmo Katana Essas paradas tudo aí, ó Beleza 100 anos de perdão Os invadores têm dois por cento a menos de chance de mostrar uma base com... Ah, beleza Beleza Os invadores têm dois por cento a mais Beleza Vamos ver como que funcionam essas paradas aí, tá Não sei bem como é que funciona E vamos que vamos, tá Vou começar a fazer as paradinhas de invasão Essas coisas pra que a gente consiga os itens aí, ó Opa 4% Uhul Tá top, galera Tá top Tá ficando bonito, hein Tá ficando bonito Show de bola 4% de barulho Essa parada aí Vamos lá, vamos lá Eu quero ir no cemitério ali pra gente poder fazer uma parada top Opa Mestre da camuflagem de novo Temos duas ali, show Nós temos mais três pra abrir com essa daí, né Vamos ver Opa Isso aí, ó Faz uma menos barulho ao quebrar paredes e móveis na base de outros obedientes Isso daí é bom, hein Esse machadinho aí é bom, cara Isso daí é bom pra gente não fazer barulho lá E farmar Opa, de novo, show de bola Quero mais um dele Quero mais um dele Quero o último dele Pode vir, pode vir completar Isso é muito bom, cara Pra gente abrir mais caixotes lá Boa, garoto 3% Show de bola Que agora a gente vai fazer aqui Vamos pegar as lápidezinhas lá Pra gente poder fazer a nossa paradinha da nossa missão lá Beleza E vamos que vamos, tá? Vamos que vamos Cadê? Pega dois aqui Tá bonito Vamos pegar essas aqui, ó Cadê? Pega três aqui Rapaz, tá faltando uma, cara Tá faltando uma aqui Pra gente completar essa parada aqui, cara Beleza Beleza, beleza, beleza Eu já volto já, galera Então, chegamos aqui Deu uma chamadinha, tá? Deu uma chamadinha Agora a gente vai direto lá no cemitério lá E vamos trocar, beleza? Vamos trocar no cemitério lá Três lápis de comum Com três lápis de boladona Beleza? Vamos lá Não vou nem levar o nosso... Caraca, sempre ser de vida, cara Tá top Cadê nossa motoca? Cadê nossa motoca? Vambora, vambora Ah, moleque Ih, 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 ih Mas habilidade tá como? Boladona, né, galera? Boladona, habilidade Halloween Habilidade Halloween Halloween Vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente consegue O Exito é maneiro naquela Naquele cemitério lá E... Não sei, né? A gente vai abrir uma parada Mais ou menos Então, a gente Vamos ver Vamos ver Vamos ver qual é Vai ser Bota o like Canal 2 na descrição Conto com o apoio de vocês Canal 2 tá indo super bem Cara Super bem mesmo Tô felizão Graças a vocês aí E vamos que vamos Tá? Vamos clicar aqui, ó Cemitério aqui Maldito aqui Vamos botar um correr Beleza E vamos lá Vamos lá Habilidade de Halloween Vamos colocar um entrar Vamos que vamos Muito demorado, cara Muito demorado Tomara que quando acabar Essa atualização de Halloween O jogo fique mais rápido aí, né, cara? Mais rápido E no evento aí da... Esse de Halloween aí Eles colocam em novos eventos Sei lá Aquele contrabandista Era top demais Cara Vinha muito item, cara O do navio também Vinha item demais Deixa no comentário aí Quem lembra desses eventos aí, tá? E vamos lá Vamos lá Vamos ver Relembrar é viver Eu vou trazer vídeo Com as paradas antigas Que tinha, tá, galera? Eu vou trazer vídeo Com as paradas antigas Que tinha Vamos ver o que tem nela aqui, ó Tá zero pontos, beleza? Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui a paradinha Da lápidezinha aqui, ó Beleza 25 pontos Eu acho que eu tenho que colocar Aqui É aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Cara, missão concluída não? Era pra dar missão concluída, não é? Era pra dar missão concluída Ih, rapaz Não mandou colocar as paradinhas ali Mas tá maneiro Eu não vi missão concluída Mas vamos lá Vamos lá Show Vamos lá Vamos lá Vamos lá Belezinha Show Vamos no último aqui Pra gente abrir nosso lootzinho ali E ver o que tem de bom pra gente Tá, galera? Beleza Conseguimos mais ou menos, né, galera? Conseguimos mais ou menos aí, ó Boa 375 pontos Mais da metade Que é de 600, né? Vamos botar Completar aí, ó Bom trabalho E vamos ver Vamos ver, galera Vamos ver se vem coisa boa aí Se vem coisa boa Tubarão vai ficar feliz É Que que é isso, moleque? Tá de sacanagem Olha isso Vou deixar essas paradas aqui pra eles Beleza Fica aí com essas paradas aí, ó Fica aí Fica aí com essas paradas aí Tá maneiro? Fica aí com essas paradas aí, vocês Come essas paradas aí Come Que agora eu vou fazer o seguinte, galera Vou encerrar nosso vídeo aqui Mas Eu gostaria muito aí, ó Que vocês dessem a moral no canal 2, valeu? E dessem a moral nesse canal aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pro mapa lá E eu termino aqui Tamo junto, galera Abração Fui